Usando a terra Em fogos, corações Em cada passo, uma oração Esperança de um novo dia Melodias pelo ar Por dois mil anos e ainda chama Está queimando em toda a terra Corações desejando Alcançar pra viver Deixa a chama queimar Em meio das trevas Tornando a noite novo dia Deixa o som tocar E eu vou crescer E brilhar E brilhar Nós falaremos do amor Seremos fortes em Jesus Para salvarmos as crianças E enchermos as nações Deixa a chama queimar Em meio das trevas Tornando a noite novo dia Deixa o som tocar E eu vou crescer E brilhar E brilhar E brilhar E brilhar E brilhar E brilhar Te chama queimar Em meio às trevas Tornando a noite Um novo dia Deixa o som tocar E o amor crescer E brilhar E brilhar E brilhar E brilhar E brilhar E brilhar